E segundo um cálculo do IBGE, se uma pessoa vive 72 anos, no decorrer de toda a sua vida, ela dorme durante 23 anos. Olha que coisa louca! Com 72 anos, a pessoa em média dorme 23 anos. Calma, não é pra você falar assim, então não vou mais dormir. Não, durma, durma, durma bastante. Pra ser bem calculista, fazer o cálculo preciso, 23 anos, 9 meses e 7 dias, tá? Agora, mesmo que o sono seja uma parte tão importante, nem todo mundo dorme bem. E a memória é um dos fatores mais prejudicados quando esse sono não tem qualidade. Pra gente entender como dormir bem, pra gente entender como é que a gente faz pra ter uma boa memória associada a esse sono, que deveria ser repareador e o funcionamento da nossa mente, eu recebo o neurocirurgião dos hospitais Ciro-Libanês, Beneficência Portuguesa, doutor Júlio Pereira. Seja bem-vindo, doutor Júlio, como vai? Tudo bom? Te convidar pra sentar. Todo mundo meio japonês, né? Tem que ser. Ah, não é japonês ou então assim, ó, que isso aqui é um soquinho. Não tem marcha marcial de soquinho assim leve, né, gente? Não tem. Mas já tá melhor que a distância, né? Ao vivo é melhor do que o... A gente precisa manter esse distanciamento, né, e a gente acredita que isso, se Deus quiser, vai passar. Tá acabando. Doutor, como é que a gente faz pra dormir bem? Eu acho que essa é a pergunta que tá todo mundo querendo, porque hoje eu tava lendo uma matéria e tem um estudo recente, uma pesquisa, na verdade, que mostra que o Brasil aumentou muito o número de consumos de remédios tarja preta pra dormir. Pra dormir. O Brasil é líder mundial, já era, até antes da pandemia, né? Mas cresceu, aumentou mesmo. Transtorno de ansiedade aumentou, depressão aumentou, tanto consequência do Covid como do isolamento, né? É necessário, como a gente falou, mas traz consequências também, né? E em especial, como você tava falando antes, sobre o sono, né? Pra que serve o sono, né? Porque um terço do nosso dia, teoricamente, oito horas por dia a gente dorme, é um terço de nossa vida, né? Então o sono, ele tem um papel fundamental em várias coisas. É necessário descansar nosso corpo e, em especial, organizar nossos pensamentos e a nossa memória. Então o sono tem um papel fundamental na consolidação da memória. Por isso que quem não dorme bem tem a memória ruim. Quem tem insônia tem a memória ruim. Quem ronca e tem aquele sono agitado, né? Ele tem também uma piora de memória. É, então a gente realmente precisa entender. Agora, se a gente já sabe que isso tem uma relação muito profunda, é melhor a gente entender como é que a gente trata pra ter um sono bom, né? O que é considerado um sono reparador? Isso, o sono reparador é aquele que você dorme e você fica bem pra fazer suas atividades. Então é comum, a gente sabe muito bem o que acontece, né? Aquele sono agitado, que você comeu muito, né? À noite tem muita coisa também que é hábito da gente, que pode prejudicar. Você levar problema pra cama, então você leva às vezes o celular, ficar respondendo mensagem. Ou vê até vídeos, né? Agitados, né? Então é isso que o seu programa faz, né? O relaxamento. Ou às vezes o que te relaxa, né? Pode ser uma oração, né? Uma leitura, uma música, né? Deixar os problemas fora desse momento da cama pra você ter um sono bom, um sono de qualidade. E quando você acorda, você se sente bem. Eu costumo brincar com os pacientes, eu falo assim, quando a gente dorme bem, a gente sabe que dorme bem. Não precisa nem explicar, né? A gente acorda bem animado, a gente acorda bem disposto. E não passa o dia inteiro cansado, com a atenção prejudicada. Tanto interessante que comparam a falta de sono, principalmente na hora do volante, com a bebida alcoólica. Sua atenção fica prejudicada, o seu reflexo fica prejudicado. É impressionante, né? Você vê a importância disso. Tem muita gente que me pergunta, Cláudia, como é que você faz pra dormir bem? Eu sou uma pessoa que sempre fala, eu durmo muito bem. Eu durmo bastante, eu durmo muitas horas, mas eu durmo gostoso, profundo, tenho muitos sonhos. E você disse ainda há pouco, né? Da gente relaxar. E eu, minha gente, em casa, você que tá aí curioso, eu preparo o meu sono, mas assim, eu faço isso com disciplina, sabe? Eu tenho meu horário pra dormir, hoje mesmo alguém me falou assim, vamos fazer uma live às nove da noite? Não, eu não dou conta, porque eu preciso começar a relaxar. Eu deito às nove e meia, porque eu durmo às dez. Então eu preparo o meu sono, tenho que diminuir a luz de casa, parar o uso do celular, né? Nada que estimule a minha mente. Café, não tomo café à tarde. Refrigerante, não tomo refrigerante à tarde, porque isso tudo me desperta, né? Tem outras coisas que a gente pode fazer pra preparar o bom sono? Você já deu exemplos perfeitos, né? A primeira coisa é autoconhecimento. Nem todo mundo é igual. Tem gente que precisa de oito horas, tem gente que precisa de dez horas. Tem gente que precisa de seis horas, eu durmo um pouquinho menos, mas durmo muito bem toda noite, né? Então pra mim, seis, sete horas já é suficiente. E a gente tem até algumas ilustrações da fase do sono. Ah, então vamos ver essas fases. Você falou de sonho, é bem curioso, né? Essas fases que aparecem na nossa polisonografia, né? Outro dia mesmo eu fiz, vamos lá. Perfeito. Então o que que acontece? Aí é o cérebro, né? Aí é o cérebro, pra gente perceber que o sono, o que é que ele faz? Ele relaxa, então todas as atividades do nosso cérebro, vai passar a próxima ilustração, ela muda na hora que a gente tá dormindo. Então aqui é um patch, é o exame, hoje a gente consegue ver o cérebro funcionando durante o nosso sono. Então a gente percebe, quando a gente tá awake, né, em inglês, né, a palavra acordado, ou durante o sono, você tem uma atividade do cérebro, mas são atividades diferentes. Então é como, quando a gente tá sonhando, né, tem uma certa lógica do que a gente viveu durante a nossa vida. Por isso que estuda muito o significado do sono, né, do sonho especial. Mas a parte da lógica, ela é um pouco, vamos dizer assim, inativa. Então por isso que nosso sonho, às vezes, tem uma coisa meio fantástica, não faz tanta lógica, mas a gente tá vivendo. Aí tem a próxima imagem, que é justamente isso que você deu, o exemplo da polisonografia, né, tem mais uma imagem. Então o que que acontece? Toda essa parte do nosso cérebro, ela está conectada e ela modifica a função cerebral, desde a produção do hormônio durante o sono. Por isso você gosta também de muita atividade física, eu te acompanho lá no Instagram. Quando a gente faz atividade física, uma das primeiras coisas que o nutricionista fala assim, durma bem. Porque uma série dos hormônios, até o hormônio do crescimento, que regula a questão da gordura, ele também tá influenciando no sono. A melatonina, e aqui era a imagem mais essencial que eu queria mostrar, que são as fases do sono. A fase 1 é aquela fase do relaxamento, que alguém desperta, te chama, você acorda. E isso vai aprofundando. Hoje a gente considera essa 3 e a 4 juntos, então são 3 fases do sono, e tem a fase do sono não-REM, que é a fase justamente desse relaxamento. E a fase do sono-REM é a fase do sonho. É o momento que, maior consolidação dos nossos aprendizados, que muito se discutia, né? Pra que serve o sonho? Não é porque você sonha. No sonho você tem uma série de aprendizados do que você aprendeu, ou do que você vivenciou durante o seu dia. Então cada fasezinha do sono tem importante, e a gente varia 4 a 5 ciclos desse fase 1, fase 2, fase 3 e REN durante todo o sonho. Então você falou da polisonografia, é justamente feito isso. É uma análise do eletroencefalograma, junto com a série de informações do sonho do paciente, pra gente ver se alguma coisa tá prejudicando o sono. Perfeito. Então a gente tem o estágio de 1 a 4 em vários momentos. Perfeito. Porque eu tenho a sensação de que logo no finalzinho do meu sonho, quando eu tô quase acordando, que é no comecinho da manhã, eu sonho muito. É uma delícia. Adoro aquele soninho do começo da manhã, porque eu sonho muito. Ou seja, mesmo sendo no comecinho da manhã, eu já tendo dormido bastante, eu também entrei na fase REM. Isso, porque o ciclo ocorre várias vezes. É curioso o que você falou, que geralmente a gente lembra do sonho quando a gente desperta nessa fase REM. Porque tá muito perto. Tanto que tem até estratégia pra você lembrar o sonho, é não sair da cama e tentar lembrar. Então tem paciente que até fala assim, que quando eu levanto e eu paro um pouquinho, eu anoto, eu lembro do sonho completo. Ai, eu amo. E às vezes eu sonho um sonho gostoso, que eu fecho o olho e falo, ai, eu quero continuar. Às vezes eu continuo, vou voltar no meu sonho. É muito legal isso. Mas o mais importante das pessoas entenderem é o seguinte, que é necessário todas essas fases, e é curioso que você falou dos remédios pra dormir, e a bebida alcoólica também faz isso, ela às vezes ajuda na fase 1 e 2 do sono, mas às vezes prejudica na fase tardia. Então tem que ser mesmo com orientação médica, todo mundo sabe, né, ou quem gosta de bebida alcoólica, fala, ah, eu bebo um pouquinho de vinho, eu acabo dormindo melhor. Acontece mesmo, ajuda a pegar no sono. O grande problema é que essa dependência, assim como as medicações, isso pode prejudicar na fase mais importante do sono, que consolida as memórias, que essa é a fase do REM, tudo isso. Comigo já acontece de forma bem clara uma ação muito prejudicial com a bebida alcoólica, até com uma tacinha de vinho, mesmo que seja pequenininha. Eu realmente durmo rápido, mas eu acordo muito rápido e não consigo pegar no sono. Fica uma coisa agitada, ou não desperto, mas fico com uma noite horrível agitada. Então eu já sei que assim, se eu quero dormir bem, não posso tomar nada à noite, né? Eu tenho que evitar realmente é o que eu faço, porque eu priorizo o sono de qualidade, pra mim faz muita diferença. Isso, e não é à toa que é um terço de nossa vida, né? Então o sonho, ele tem esse papel, mas muito essencial na musculatura, por isso que quanto mais você vai relaxando, menos você se movimenta, já quando você tá na fase 1, às vezes dá aquele repuxão no braço, né? Ou na perna, aquela sensação estranha. E quando você vai aprofundando, em especial pro cérebro, é muito importante. Então isso que você falou, do sono profundo, do sono de qualidade, esse paciente que sonha várias vezes, geralmente são os que têm uma qualidade de sono muito boa. Perfeito. Vou voltar aqui já já e a gente continua a conversar. Tudo bem. Tá bom? Você que tem alguma dúvida sobre sono, e olha se não chover de pergunta, eu vou desconfiar, não é possível. Porque tá todo mundo aí recorrendo a remédios pra dormir, manda a pergunta pra cá que o doutor Júlio Pereira vai responder. No 11 9 50 45 18 40. Quer aprender a dormir melhor? A hora é agora, tá bom? O que você quer perguntar pro doutor? Muitas pessoas dormem e falam, por exemplo, a Cláudia, uma pessoa que vem aqui e sempre comenta dos sonhos dela, né? Ela fala, Paulinho, sonha assim, sonha assado, o que é isso, o que é aquilo? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que dificilmente sonho. E quando eu sei que eu sonho todo dia, é evidente que a gente sabe disso, mas eu não lembro do meu sonho, não tem como. Por que que eu não lembro e se tem alguma forma de lembrar desse sonho que eu tive e que eu posso ter todo dia? Boa pergunta. Olha aí, se você também não lembra do seu sono, obrigado, Paulinho. Eu que agradeço. Seu sonho, como é que faz? Por que que algumas pessoas não lembram? O que que acontece? A gente hoje não tem uma comprovação se sonhar ou lembrar do sonho traz algum benefício ou não. A gente tem algumas estratégias. Por exemplo, a gente não falou da polisonografia, quando você tá monitorizando o paciente, você percebe, se você desperta ele nesse momento do sono, ele lembra do sonho. Já se ele não desperta, ele não vai lembrar do sonho. Então, o mais importante pra ele, não é se tá lembrando ou não tá lembrando do sonho, e sim como é que tá essa qualidade do sonho. Ah, se ele tá tendo sono REM, Paulinho fez outro dia mesmo, polisonografia deve estar monitorado. Se você nunca fez, vale a pena fazer, né? E é importante, Paulinho, você fazer o seguinte, acordou, tem estratégia de acordar. Não sei você, mas você me fala muito, você é muito metódica, né? Tem pessoas que acordam e não pulam pra fazer outra coisa. Elas param, relaxam e tentam lembrar. Isso ajuda a lembrar o sonho. Eu, por exemplo, eu pulo da cama pra fazer alguma coisa. Eu lembro muito pouco também do sonho. Então, às vezes, tem pessoas que tem toda uma metodologia de acordar que ajuda. Alguns falam que até você pegar uma canetinha e tentar lembrar as palavras-chave do que aconteceu. Isso ajuda também. Tenta fazer as próximas vezes, depois você traz pra gente. Depois você conta, Paulinho. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta também. Eu vejo, a gente até falou ainda há pouco, muita gente usando remédios pra dormir. E tem todo tipo de remédio, viu, gente? Tem os calmantes, os remédios de tarja preta. A gente sabe também dos indutores de sono. Tem os remédios naturais, as maracujinas da vida, os florais e até mesmo a melatonina, né? Perfeito. Alguns, a gente sabe que não tem uma contraindicação. Mas remédio pra dormir. Vamos falar primeiro dos calmantes. Perfeito. Eu costumo explicar pro paciente o seguinte. A droga, o remédio, é uma das estratégias de tratamento. Você deu algumas suas. A sua rotina do sono. Então, higiene do sono. Esqueça remédio agora. Vamos falar de higiene do sono. Pensando, como você falou, não leva problema pra cama. Relaxa. Não fazer atividade física perto do horário de dormir. Não tomar nenhum derivado de cafeína perto da hora de dormir. Não fazer reversões volumosas. Escurecer o quarto. Temperatura ambiente. Tudo isso vai ajudar. Depois, existem estratégias como atividade física. Quem faz atividade física libera uma série de substâncias que melhoram o sono também. Há questão também de observar durante o seu dia. Uma coisa, uma estratégia muito boa que não é comum a gente conseguir pela nossa correria. Um sono durante de 30 minutos que seja, depois da tarde, isso ajuda também, né? E agora vamos pra parte medicamentosa, que foi sua pergunta-chave. O remédio, a droga, ela é usada e ela é importante. Eu prescrevo todo dia no consultório. Tem pacientes que têm problemas graves. Eles não conseguem. E é o brinco que cria aquele ciclo da insônia. Eu tô muito nervoso porque eu não consigo dormir. E aí eu fico mais nervoso, durmo menos e às vezes você precisa dar um remédio pra usar. Qual o grande problema do Brasil? A gente é líder mundial de usar esse remédio. A vizinha usa, o parente usa, às vezes pede pro médico trocar receita e não vai. Então, isso sim. Os benzodiazepínicos, né? Os clássicos que todo mundo sabe o nome desses remédios. Eles criam dependência no corpo. E são dependências dose dependente. Então, o paciente vai precisando cada vez mais. Tem pacientes que usam durante anos e não conseguem parar de usar. E isso, além de prejudicar o corpo, prejudica a mente e prejudica a memória também? Perfeitamente. Tem casos clássicos, até do Michael Jackson, que tinha um anestesista que já tava droga pra poder usar dormir. Parece um absurdo, mas é muito comum no consultório de qualquer médico, num dia aparecer um ou dois pacientes dependentes do uso da medicação. Então, você tem que ter cuidado muito grande quanto ao uso das medicações. Só fazer sua orientação médica. Mas se seu médico usou, não é uma coisa de outro mundo. Ele vai saber todas essas contraindicações. Mas, então, tem que usar numa crise, mas tem que ter começo e fim. Isso, é sempre o objetivo. Não pode ficar usando a vida toda, porque senão o prejuízo é maior do que o benefício? Com certeza. Existem pessoas que têm transtorno de ansiedade e, às vezes, usam essa classe de remédio pra controlar a doença psiquiátrica. É completamente diferente. Então, o seu médico que ele vai analisar pra ver se você precisa só pra ajudar no sono, ou se você tem outros transtornos que precisa de um remédio por um tempo maior. Eu tenho conversado bastante com psiquiatras, inclusive, aqui, e hoje já existem outros medicamentos pra ansiedade, que não são esses benzos diazepínicos, né? E que são muito eficientes, que são interessantes, que dão resultado bom. É importante você confirmar com o seu médico. E nada de, ai, mamãe tá nervosa, toma um calmantezinho. Não, isso não pode, gente. Isso não existe. Vamos parar com isso, tá bom? E parar também com o preconceito de tratar doenças psiquiátricas. Tá com problema? Precisa ser tratado. E existem médicos excelentes pra cuidar de você. Temos perguntas, vamos pra tela? Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui no nosso vídeo, ó, a gente já vai conferir a primeira pergunta. Meu marido fala que durmo muito, mas durmo entre 6 e 8 horas por noite. E à tarde, se eu sentar, me dá sono. E aí, às vezes, quando dá, durmo uns 20 minutinhos. É normal? É normal. Converse com o seu marido se você não tá dormindo pouco. Eu brinco que quando você é casal, às vezes, tem uma diferença grande do sono. Eu e minha esposa é completamente diferente. Seis horas eu tô super bem. Ela até é chatea, diz que eu acordo pulando e cantando e fazendo barulho. Ela precisa de mais tempo de sono. Então, às vezes, quando é casal, você vai ter que ter uma estratégia pra não acordar o outro, não incomodar. Mas o dela, perfeito. E, ó, não é o assunto, mas um dos segredos do casamento é a gente respeitar a individualidade. Só existe um casal se existem dois indivíduos. E isso chama-se individualidade. Você tem que ser você, ele e ele. Você faz tudo pra fazê-lo feliz, ele faz tudo pra te fazer feliz e caminham juntos, tá? Próxima pergunta. Vamos lá. Uma pessoa que tem atitude irritativa, o diagnóstico foi constatado em um eletrocefalograma, o quadro tem reversão. O que é atividade irritativa? O que que acontece? Por mais curioso que pareça, o cérebro da gente é circuitaria elétrica, que nem a fiação que tá gravando aqui, tudo isso. E o eletro, ele analisa isso. E existem pessoas que têm alterações em algumas regiões, que antigamente até falavam do foco, né? Ah, tal criança... Hoje não é tão comum no nosso termo, mas você provavelmente ouviu, né? Alguém tem foco. Às vezes, aí, isso é uma areazinha irritativa. Isso não significa que é uma doença. Tem que ver se esse paciente tem crise, tem algum quadro focal. Então, isso não quer dizer que é uma doença, essa atividade, ela tem que conversar com o médico pra ver. E muitos pacientes, é um achado de exame, não tem problema nenhum. Pode não dar nenhum sintoma também. Nenhum sintoma. Ok. Próxima pergunta, vamos continuar. Minha filha, quando eu tinha 4 anos, apresentou um sono anormal. Ela dormia à noite e pela manhã não acordava. Levei no médico, então ela fez o exame, eletroencefalograma, mas não deu nada. O que poderia ser? Isso. Excelente pergunta, porque na fase do desenvolvimento, o nosso cérebro, ele muda muito. Então, é muito comum na fase da infância o sonambulismo, que é naquela fase 3 do sono, você acorda, então os movimentos ainda não estão completamente bloqueados e às vezes você começa um sonho e levanta. Então, essa alteração do sono da criança, ela é muito comum. Conversa com o pediatra, às vezes é variação do normal mesmo, nada pra preocupar. Já que você tocou nesse assunto, eu me lembro quando os meus eram pequenininhos e conversando com amigas, elas relataram a mesma coisa e eu ouvi falar que existe algo chamado terror noturno. Que até, o nome é interessante, porque a gente fica, como pai e mãe, fica apavorado, né? Porque a criança, ela desperta, os meus gritavam, choravam e de repente faz um, né? Às vezes faz xixi na fraldinha, enfim, ou não tá mais usando fralda, peladinho. E aí eu fui procurar o que era e isso existe, né? Tem alguma coisa a ver com o corte cerebral? Isso. Pode explicar melhor pra todo mundo? Isso mesmo. Isso serve, a criança às vezes é complicado porque é difícil dela entender o sonho da realidade. Então, às vezes ela desperta de um sonho e ela não tem, tanto como a gente adulto, entender que ela tava dormindo e agora acordou. E muitas vezes tem criança que acorda mesmo em pânico. Na maioria das vezes é transitório. E tem um exemplo que às vezes acontece em adulto e pode acontecer em criança, que é aquela sensação de que se acordou, mas não consegue se movimentar. E isso dá uma angústia muito grande, né? A diferença da criança é que ela não consegue verbalizar. Então, muitas vezes, até pra gente médica, é difícil saber o que aconteceu. E nesse terror noturno, é interessante que parece que a criança está acordada, mas ela não tá. Ela tá só dormindo. Ela tá dormindo, mas ela tá em pezinha, ela tá chorando, mas ela tá dormindo. Perfeito. É uma variação, como o do sonambulismo também acontece, né? Ele tá se movimentando, às vezes até te responde coisa que você pergunta, mas em pouco tempo, depois de dormir, ele não lembra de nada que aconteceu. E passa, né? Passa, passa. Fechou ali o corte cerebral, a criança amadureceu, tá tudo certo. Isso, e só tomar cuidado, que tem muito isso, os cuidados de queda. Tem um caso recente, saiu em toda imprensa, né? De criança, que às vezes, né? Ou adulto, jovem, adolescente. Então, quem tem isso, tem muito cuidado com a segurança. Com certeza. Eu volto aqui já, já. Temos mais perguntas. E a gente vai continuar aprendendo com o doutor Júlio Pereira. Bom demais, não é? Se você também tem dúvida, dá tempo de mandar sua pergunta no 119-5045-1840. E vamos lá. Você sabia que durante o sono, a gente também pode cuidar da nossa estética? É, verdade. A gente, tem gente que fala assim, perde 23 anos de sono, se viveu 72 anos. Não, você ganha em qualidade de vida aqui com o doutor Júlio. Eu deixei alguma pergunta no ar? Não, não. Não, né? Então, vamos lá. Vamos para as perguntas aqui no vídeo-all. Durmo bem, tanto que se acordo, volto a dormir. Continuo o sonho que estava sonhando antes de acordar, é normal? Essa é igual a mim, somos iguais, viu? Perfeito. Só dá inveja de ver alguém assim. Então, assim, não tem problema. Eu gosto de mostrar porque, assim, seu programa é muito bom por isso. Às vezes o paciente quer remédio, quer cirurgia, e eu brinco que o melhor tratamento é informação. E a gente tem esse órgão aqui, que é o cérebro da gente, que ele é responsável por tudo que a gente faz no nosso dia a dia. E cuidar dele envolve, em especial, eu falo que todo paciente, o mais importante é exercitar ele, que é atividade intelectual, leitura, atividade física, trabalho o cérebro também, não é só o corpo, e o sono, que é o descanso. Então, assim, se a gente pensa que o cérebro precisa de alimento, alimento de qualidade, atividade física, precisa de exercício e precisa dormir, a gente vai ter uma vida perfeita e, se Deus quiser, ficar que nem ela, né? Dormir, como você, né? Dormir, acordar e continuar um sonho, né? Que maravilha, isso é bom demais, né? Vamos para a próxima pergunta, então. Meu pai tem 77 anos e, mais ou menos, há uns 3 meses, está com muito sono. O que pode ser? Ele está aguardando o resultado do exame, a apneia do sono. A parte do hematologista está ok. Isso. No idoso, geralmente, acontece o contrário do que ela falou. Eles começam a piorar a qualidade do sono. Isso é natural do envelhecimento. Quando ele está dormindo muito, às vezes, você tem que fazer exames de imagem para ver se hidrocefaleia de pressão é normal, às vezes, faz dormir muito. O idoso tem que ter muita atenção com desidratação, porque eles não sentem tanto sono como a gente, e, em especial, também, depressão. Quando você vê, às vezes, o idoso tem uma taxa altíssima quando a gente envelhece, porque, às vezes, é um ciclo de vida, é o cansaço físico, né? Então, ficar bem atento e é o que ela está fazendo, né? Esperar esses exames mesmo para ver. E, às vezes, o sono é reparador. Então, ele fica com muito sono porque ele não dormiu bem durante a noite. É por isso que ela está pesquisando a pineia do sono, porque, às vezes, gente, isso é sério, a pineia do sono precisa realmente ser vista, e existem métodos interessantes hoje para combatê-la, faz com que a pessoa não tenha um sono reparador, né? Até o ronco, que parece que a pessoa está roncando, está dormindo muito bem, atrapalha a qualidade do sono. Então, é importante ver isso. Agora, uma outra coisa, eu vou aproveitar e dar um meus pitacos aqui, porque eu também tenho um pai nessa idade. Às vezes, nessa idade também, o homem, principalmente por conta do aumento da próstata, vai ao banheiro várias vezes. Isso tudo prejudica o sono, porque, como o doutor Júlio falou, a gente sai do sono REM, a gente volta para a fase inicial do sono. E aí, começa todo o processo. Então, essa coisa de acordar várias vezes à noite pode prejudicar. E tem mais uma coisa que acontece com frequência com os idosos. Eu vejo isso não só pelo meu pai, Ai, mãe, minha sogra, eles dormem mais durante o dia, né? Então, às vezes, está lá vendo televisão, porque já está em casa, se aposentou, aí dá aquela pescadinha. Começou a ver a vida melhor. Ah, tem gente dormindo. Bora acordar aí. Aí já deu a piscadinha, né? Está assistindo daqui a pouco da piscadinha. Essas piscadinhas frequentes atrapalham o sono, né? É excelente. Você dá tanta entrevista, nem ouve tanto, que o seu comentário é perfeito disso. Eu vou aprendendo todo dia aqui, né, doutor Júlio? Isso. E a gente brinca no seguinte aspecto. Às vezes, o filho sai para trabalhar e volta. E ele ficou, o idoso, ficou dormindo à tarde. Então, tem que ter esse acompanhamento para ver o que está acontecendo. Porque tem que dormir essas oito horas. Então, às vezes, o idoso, ele divide mais o sono e quando você soma durante o dia, ele está dormindo bem. Perfeito. Você falou da hidratação, né? Eu sempre falo aqui que o idoso, ele sente menos sede que a gente. E é importante hidratar o corpo. A hidratação, inclusive, afeta a memória, né? Afeta a memória. O cérebro da gente, o corpo da gente, grande parte dele é líquido. E o líquido precisa para os neurônios. Os neurônios, por isso que ele tem essa consistência meio de um tufão. Sabe? Bem molezinho, esponjoso, porque é muito líquido. Então, a hidratação, ele serve para muita, muita coisa. O único cuidado, você falou da próstata, é no idoso. Em especial, às vezes, acontece com a gente, você bebe muita água e acorda durante a noite e aí perde o sono. Pois é, vai fazer xixi a noite inteira, não vai dar certo, né? É outro cuidado que eu tenho. Chega um horário que a gente, eu paro de tomar água, sabe? Vai até um determinado horário ali para dormir com a bexiga o mais vazia possível. Vamos para a próxima pergunta, gente. Ah, essa já foi, do pai de 77 anos. Aliás, um beijo para o meu pai que não perde o programa para a minha mãe também. Todos os dias, no início da noite, tem uma sonolência muito grande, por volta das três horas da manhã. Acordo e... Não, eu entendi, acho que está pontuado errado. Todos os dias, isso é bem comum, já tive isso também. Todos os dias, no início da noite, tem uma sonolência muito grande. Por volta das três da manhã, eu acordo. E só volta a dormir por volta das cinco horas da manhã. Horário de levantar e ir para o trabalho. Isso é todos os dias. O que posso fazer para melhorar? Não uso medicamento, nem tomo café. A gente chama higiene do sono. Então, ela tem que calcular a hora que ela está indo para a cama, para ver se isso está sendo adequado. Se isso estiver incomodando muito, às vezes precisa fazer da polisonografia. Porque tem paciente que ele desperta porque roncou, porque a oxigenação do sangue caiu. Então, existe uma série de doenças que podem comprometer o sono e a gente chama essa insônia tardia. Ele pega no sono muito bem, mas quando dá um determinado horário, ele acorda. Então, tem que fazer essa avaliação. Perfeito. Sabe que uma vez eu conversei também com um médico, um médico que, eu acho que era um endocrinologista, ele falou da suprarenal, né? Como é que chama? Fadiga adrenal. Fadiga adrenal. E aí, uma liberação de cortisol no horário errado. E que, normalmente, essa liberação acontece às 3 da manhã. Inclusive, tem um povo supersticioso que fala que 3 da manhã é a hora do capeta, que 3 da manhã é a hora que todo mundo desperta, porque acordou, não está conseguindo dormir, eu aconselho que você vá orar, porque é ótimo, você conversa com Deus e acaba relaxando, porque ele vai dar aquela paz que a gente precisa. Mas não tem nada a ver com esse negócio de hora do capeta, não. Tem mais a ver com essa liberação de hormônio às 3 da manhã, né, doutor? Para você ter ideia, a gente está falando só dos cérebros, né? Mas a frequência cardíaca reduz, a pressão arterial reduz durante o sono, e quando você desperta, ela dá um pico. Por isso que é muito comum, às vezes, a pessoa ter um infarto, um AVC, nesses momentos críticos, né? Ou do estresse, que o cortisol aumenta, ou nesse horário da manhã. Também acontece, às vezes, o paciente acordar com o movimento, porque a pressão arterial subiu. Então, é como você falou, tem que criar estratégia. E lembrando, tem ciclo de vida. Às vezes, você está na fase de ansiedade mesmo, né? Você teve filho pequeno, sabe como é, né? A mãe vai dormir, a cabeça está ali pensando, será que aconteceu alguma coisa? Então, você tem que respeitar o seu corpo e criar estratégias também. Perfeito. E essa pessoa que a gente não tem identificação, dá uma pesquisada sobre esse assunto fadiga adrenal. Provavelmente, no final do dia, você está farol baixo, sonolenta, né? E aí, acontece exatamente isso. Três da manhã, desperta, demora para pegar no sono. Acabaram as perguntas, gente? Acabou, foi o tempo, doutor. E agora? O que eu faço? Deixa eu só te perguntar uma coisa. As pessoas me perguntam muito, porque eu divulgo no meu Instagram, vocês já devem ter visto, que eu amo tomar minhas gotinhas de melatonina. Tomo duas gotas, duas, tá? Tem gente que fala assim, nossa, mas eu estou tomando dez. Pois é, eu já tentei tomar mais, uma dose maior, descobri que, para mim, é bom uma dose pequenininha. Então, eu tomo duas gotinhas e durmo muito bem. Melatonina é um hormônio do sono. Hormônio do sono. Nos Estados Unidos, é já aprovado há muitos anos. No Brasil, é mais recente. Também, eu tinha muito paciente que viajava para comprar lá, né? Já está aqui, já tem aqui no Brasil aprovado? Já está. Olha, eu não sabia. Já está, eu não sei te dizer exatamente em que etapa tem, mas fato é que é algo muito usado no mundo todo, F&J, a prova, tudo isso. Eu falo a mesma coisa com qualquer remédio. Usa com orientação médica. Com orientação médica. Conversa com seu médico, até que tem paciente antigamente meu que utilizava, falava, meu médico daqui do Brasil passou, eu consigo, não tem problema. Agora, tem alguém para te orientar. Porque tudo que é bom, dá bem-estar, você tem que ter muito cuidado de como você vai utilizar. E na maioria das vezes, você tem que pensar, você não precisa de nada mais. É se alimentar bem, se exercitar bem, não vai precisar de nenhum remédio. Agora, alguns médicos, principalmente os neutrólogos, eles falam que a gente tem uma quantidade de melatonina, a gente produz melatonina até uma determinada idade. Se eu não me engano, até 40 anos. Depois dos 40 anos, a gente para de produzir melatonina. E aí, vem um pouquinho das complicações do sono. Por isso que a melatonina tem sido tão benéfica, né? Isso acontece com vários hormônios. E aí, eu costumo brincar com o paciente. Eu falo, o mais importante é você ter o seu clínico geral. Show. O seu médico generalista. Porque o especialista, ele é muito bom, mas ele tem um viés. Eu, neurocirurgião, só vejo coisa difícil na cabeça, coisa difícil na coluna. E às vezes, você tem um excelente clínico geral, que ele traz esse bom senso para você. Você está precisando mesmo? O que é que você está precisando? Então, o mais essencial para mim é isso mesmo. Maravilha. Muito obrigada, doutor Júlio Pereira. É sempre tão bom aprender contigo. Volte sempre. Obrigada. Tá bom? O doutor Júlio, ele está no YouTube como Neurocirurgia BR. É um canal lá com muitas explicações interessantes. E se você quiser marcar para bater um papo, hoje a gente tem até a telemedicina que facilita, né, gente? No 11-99503-8838. Ou no 11-4200-2300. Até a próxima. Obrigada, doutor. Vamos continuar aqui o nosso Vida Melhor, pensando sempre em agregar valor, pensando sempre em passar informações para que você possa ter uma vida cada vez melhor. É muito bom, né? Eu amo aprender, eu amo saber como é que eu cuido do meu corpo da melhor forma possível. de...